O PAPA JOÃO XXIII Em 1961, dois anos antes da sua morte, o Papa João XXIII teria tido um encontro com um ser alienígena em Castel Gandolfo. O encontro foi presenciado por Loris Francesco Capovilla, seu secretário particular. Ângelo Giuseppe Roncalli, nascido em 1881 no município italiano de Souto e Monte, foi ordenado como sacerdote católico em 1904. Em 1925, Jaco Marcebispo iniciou uma longa carreira diplomática que o levou a Bulgária, Grécia, Turquia e França. Em todos estes países, ele se destacou pela sua enorme capacidade conciliadora e seus modos simples e sinceros ao dialogar. Ângelo Roncalli chegou a salvar judeus durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1953, ele foi nomeado cardeal e patriarca de Veneza. No dia 28 de outubro de 1958, Ângelo Roncalli foi eleito como Papa João XXIII. Devido a sua bondade, simpatia, sorriso, jovialidade e simplicidade, João XXIII era aclamado e elogiado mundialmente como Papa Bom ou Papa da Bondade. Seu pontificado teve fim, em 1963, com sua morte. Em 1985, o tabula de inglês de The Sun, noticiou com o Papa João XXIII, havia mantido contato com um suposto ser alienígena. Essa notícia foi reproduzida pelo diário norte-americano Zoom, também em 1985, mas, inexplicavelmente, não teve repercussão alguma onde foi publicada. Tudo mudou em 2007, quando o Bispo Católico para a América Central, o Monsenhor Egino Alas Gomes, divulgou a história do contato que o Papa João XXIII teve acompanhado do seu secretário, Loris Francisco Capovilla. O Monsenhor Egino Alas, assegurou que quando João XXIII estava no leito da sua morte, foi perguntado sobre seu contato e este respondeu que levaria isso no seu coração. Esse contato do Papa João XXIII teria sido revelado por Loris Francisco Capovilla, seu secretário particular, 20 anos após a morte do Pontífice. Capovilla teria contado que numa noite de verão, em julho de 1961, enquanto caminhava pelo jardim da Vila Pontifícia de Castel Gandolfo, o Papa Capovilla virou um objeto de forma oval que tinha muitas luzes intermitentes, azuis e amarelas. Logo em seguida, este objeto pousou num gramado na parte sul do jardim, e então um estranho ser que tinha uma forma absolutamente humana saiu do objeto. Seu corpo era rodeado por algo parecido com uma luz que emanava dele e suas orelhas eram pouco maiores do que as nossas. João XXIII e Capovilla, acreditando que aquele fosse um evento celestial, se ajoelharam diante da presença daquele ser e começaram a rezar. Quando os dois levantaram suas cabeças, eles viram o estranho ser ainda ali, imóvel, e então, tanto o Pontífice como seu secretário, chegaram à conclusão que aquele era um homem de carne e osso, não a algum tipo de visão. Sendo assim, o Papa resolviu ir na direção dele, deixando Capovilla para trás. Durante cerca de 15 a 20 minutos, Capovilla viu o Papa e o ser conversarem animadamente. Depois desse tempo, o ser se virou em direção ao objeto oval, onde entrou e em seguida decolou partindo para o céu. O Pontífice então vem na direção de Capovilla e disse a ele que os filhos de Deus estão em todas as partes, embora às vezes tenhamos dificuldade de reconhecer nossos próprios irmãos. Após isso, ambos voltaram a passear pelos jardins como se nada tivesse acontecido. Infelizmente, de onde estavam, Capovilla não conseguiu ouvir nenhuma palavra da conversa travada pelo Papa e o suposto alienígena. Várias vezes após este evento, Sua Santidade e seu assistente caminharam juntos pelo jardim e olhavam para o céu. Em 1976, o escritor e roteirista italiano Pier Capri publicou um livro intitulado As Profecias do Papa João. Nas páginas 188 e 189, lê-se o seguinte... As luzes do céu serão vermelhas, azuis, verdes e velozes crescerão. Alguém virá de longe, querendo conhecer os homens da terra. Já houveram encontros, mas quem os viu realmente guardou silêncio. Carpe ainda publicou que no ano de 1935, enquanto era celebrado um ritual de iniciação em um templo Rosa Cruz, um dos presentes começou a falar com uma voz que não era sua, e o grande chanceler da Ordem transcreveu tudo o que aquele irmão dizia. Aquele irmão era Ângelo Roncalli, arcebispo de Mesembria, que mais tarde alcançaria o pontifício com o nome de João XXIII, e a transcrição do que foi dito por ele se tornou o livro As Profecias do Papa João. Ângelo Giuseppe Roncalli morreu aos 81 anos devido a complicações causadas por um câncer no estômago em 3 de junho de 1963. João XXIII foi beatificado por João Paulo II em 3 de setembro de 2000 junto com o Papa Pio IX. Sua festa litúrgica foi marcada para 11 de outubro daquele ano, e quando exumaram seu corpo, encontraram este completamente intacto. Já Lores Francisco Capovilla morreu aos 100 anos como cardeal presbítero em 26 de maio de 2016, sendo o membro mais idoso do colégio dos cardeais. E aí Isso Legenda Adriana Zanotto